10 alimentos anticancerígenos que você deve começar a consumir O câncer é uma doença crônica que vem afetando as pessoas desde centenas de séculos devido a gravidade e aos órgãos que ela costuma comprometer é uma das doenças mais temidas e perigosas que alguém pode desenvolver muitos dos casos tem sua origem em fatores genéticos mas atualmente já foi demonstrado que os hábitos de vida também exercem uma grande influência no desenvolvimento do câncer nesse sentido acredita-se que a exposição frequentes as toxinas do ambiente podem aumentar o risco além disso as substâncias adicionadas ao alimento processados e a modificação genética também podem ter algum tipo de relação não é uma surpresa para ninguém que a comida natural 100% orgânica e livre de pesticidas oferece muito mais benefícios para manter as doenças longe do nosso organismo por esta razão hoje queremos compartilhar esses 10 alimentos anticancerígenos que todos devem incluir em suas dietas para ter uma melhor qualidade de vida descubra quais são eles a seguir 1º vinho tinto o consumo de uma taça de vinho por dia é uma excelente maneira de proporcionar ao corpo importantes antioxidantes e vitaminas apesar do seu teor de álcool esta bebida contém resveratrol um ingrediente ativo que demonstrou inibir o crescimento das células cancerígenas em várias regiões do corpo 2º romã esta fruta que pode ser ingerida diretamente ou em sucos tem um elevado teor de elementos antioxidantes que freiam a ação dos radicais livres principais causadores do dano celular o consumo regular da romã atrasa o movimento das células malignas e reduz a probabilidade de metastase 3º chá verde a planta que se tornou popular por sua capacidade de ajudar a perder peso também demonstrou ser uma grande aliada contra o câncer o chá verde contém polifenóis e outros tipos de antioxidantes que previnem a divisão de células cancerígenas combatendo e reduzindo a probabilidade de desenvolver tumores nas seguintes regiões intestino, reto, pâncreas, pulmões, fígado e mamas 4º brócolis o brócolis é um dos vegetais crucíferos que todos devem consumir pelo menos uma ou duas vezes ao mês ele se caracteriza por seu alto teor de fibras o qual elimina elementos prejudiciais no intestino ele também contém uma substância chamada sulforafano que também ajuda a desintoxicar o fígado e prevenir os tumores em todo o sistema gastrointestinal 5º café o consumo e aplicação de café tem um efeito positivo na prevenção do câncer de pele isso se deve ao fato de que a cafeína neutraliza uma proteína chamada ATR destruindo as células que se danificam pela constante exposição aos raios ultravioleta do sol 6º alho esse poderoso alimento medicinal não apenas é o melhor antibiótico natural mas também demonstrou ser um incrível anticancerígeno os compostos sulforosos e o elevado teor de vitaminas e minerais participam de forma ativa na prevenção de cânceres de esôfago pulmões, intestino e estômago 7º nozes as nozes e outras oleaginosas contém moléculas conhecidas como fitoesteróis as quais bloqueiam os receptores de estrogênio enquanto reduzem a velocidade do crescimento das células malignas sua incorporação na dieta pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama câncer de próstata e câncer no intestino 8º frutas cítricas as frutas cítricas como o limão, a laranja e a toranja contém uma quantidade significativa de limoneno uma substância estimulante dos linfócitos células que lutam contra diferentes tipos de câncer 9º pêssego de acordo com vários estudos o pêssego tem propriedades e nutrientes que destroem as células cancerígenas em vários tecidos importantes do corpo seu extrato é importante para o desenvolvimento do futuro de tratamentos contra o câncer de mama pois ele inclusive danifica as células mais agressivas se afetar as células saudáveis do corpo 10º orégano esta especiaria aromática que costuma ser utilizada com frequência na gastronomia contém carvacrol um componente que estimula a morte celular programada nas células malignas da próstata também foi comprovado que o orégano atua com um potente anti-inflamatório e antibiótico efeitos importantes na redução do risco de sofrer de câncer devemos consumir esses alimentos em grandes quantidades cuidado o fato de que esses alimentos contenham agentes anticancerígenos não quer dizer que os mesmos possam ser ingeridos em quantidades excessivas em nosso dia a dia a chave está em incorporar esses alimentos anticancerígenos com frequência sempre em porções controladas é importante entender que ainda que seus compostos tem um impacto positivo contra esse tipo de doença isso não quer dizer que seja uma cura ou a única forma de tratar o câncer toda dieta deve ser saudável e no caso de risco é preciso sempre consultar um especialista e seguir suas orientações gostou das informações? se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde e se inscreva no canal no canal